Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. Reconhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar.